O E-Democracia é um portal criado pela Câmara dos Deputados para que a população possa interagir com o Legislativo. Por meio dessa ferramenta, qualquer pessoa pode participar de fóruns temáticos, conversar com parlamentares e acompanhar a criação das leis. O combate às drogas é o mais novo tema discutido no portal. Muitas pessoas já vestiram a camisa do E-Democracia para tratar desse tema tão relevante para o Brasil. É muito importante porque isso dá uma oportunidade para o cidadão participar no debate junto com os parlamentares. O cidadão vai poder mandar propostas, vai poder refletir um pouco sobre a situação na comunidade onde mora. Então é uma maneira de ter uma interação muito mais democrática e muito mais aberta e transparente com os parlamentares. Cadastre-se, colabore e dê a sua opinião na comunidade virtual do E-Democracia. O espaço é público, a tribuna é sua.